Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago o tema do vídeo de perfumes pra estar presenteando nesse final de ano, né gente? Ah, eu amo ganhar perfume, sério. Eu gosto dos florais, eu gosto dos gourmands, eu gosto... Ah, tem tanto. Eu gosto acho que de todas as famílias olfativas, menos os extremamente vintages. Fora isso, eu gosto de todos. Então, eu vim trazer pra vocês perfumes fáceis de agradar, na minha opinião, pra estar presenteando. Porque perfume tão... Gente, na minha opinião, é legal presentear com perfume. Eu ganhei um perfume faz dois dias do meu esposo. E eu me senti tão especial, gente. Fazia algum tempo que ele não me presenteava de surpresa, sabe, com perfume. E ele me deu um perfume, eu fiquei assim, ai, boba. Mas enfim, vamos lá, tô falando demais. Gente, perfumes fáceis de agradar, com... Eu trouxe aqui, na minha opinião, perfumes que vocês podem estar presenteando, vamos lá. Dizia, vamos lá. O primeiro é um perfume que tem um lugar especial no meu coração, que é o Insensatez da O Boticário. Eu uso muito. Eu vou recomprar. Ele é maravilhoso. Ele é um perfume fresco. Ele é um perfume que tem a nota de abacaxi super evidente. Eu amo perfume com nota de abacaxi, eu descobri isso. Eu gosto muito de perfume com nota de limão, mas a nota de abacaxi me encanta. Me encanta de uma forma. Ai, eu amo Insensatez, gente. Sério. E esse é um perfume unissex. Eu acho que na pele feminina, ele fica de um cheiro. Na pele masculina, ele fica de outro cheiro, só que é um cheiro agradável, um cheiro fresco, um cheiro que não vai incomodar. E, assim, eu não conheço. Pode ter pessoas que não gostam do Insensatez, claro. Não agrada todo mundo. Mas, assim, no meu círculo de amizades, eu não conheço ninguém que não goste, sabe? Meu marido gosta, minhas amigas gostam, as minhas amigas do YouTube também. Eu vejo que elas gostam. Insensatez é maravilhoso, então eu indico aí, ó, pra estar presenteando. Super fácil de agradar. O próximo, gente, é um que... Minha mãe, a assinatura da minha mãe. Ela tem alguns perfuminhos que eu dei pra ela, mas, assim, a assinatura dela mesmo, desde muito, muito, muito tempo, foi esse daqui, ó. O Ops. Ela tinha da versão antiga, né? Agora tá essa versão nova. Eu acho um perfume aconchegante, um perfume meigo, sabe? Um cheiro tão gostoso, gente. Um cheiro meigo. Não é doce, mas também não é... Não chega a ser aquele floral, sabe? É um perfume bem fácil de agradar, eu digo assim. E ele tem um... Quando ele se assenta na pele, ele fica com um cheirinho tão gostoso, mas tão gostoso. Gente, é indescritível, sabe? Eu tenho que fazer uma resenha só sobre o Ops. Mas, assim, na minha opinião, o Ops é super fácil de agradar, sabe? A minha mãe é uma pessoa super difícil, sabe, gente? Ela não gosta de, tipo, vários perfumes. Não. E o Ops ganhou o coraçãozinho dela. E, assim, não só dela, ganhou o meu agora. E também tem algumas pessoas que eu conheço que eu tô indicando o Ops. Porque ele não é um perfume que... bombástico, não. Ele é um perfume mais intimista, mas, porém, ele é muito cheiroso, gente. Muito cheiroso, muito gostoso. Perfume levinho. Pra quem, assim, não gosta... tem alergia, né? Ou não... é mais delicado. Uma mulher que gosta mais de perfumes intimistas, mas quer ficar cheirosa, é o Ops do Boticário. Sério. Muito gostoso. E eu tô amando ele aqui. Além de lembrar da minha mãe, ainda eu tô usando ele. Gente, o próximo é da Avon. Não tinha como eu não trazer esse perfume da Avon aqui. Ele é o famoso, né? Que todo mundo conhece. Muita gente conhece. Que é o Luz dos Olhos Teus. Que é aquela linha, né? Do Vinicius e Moraes. Se eu estiver errada, me corrigem. Mas acho que é. Luz dos Olhos Teus. Ele é um perfume muito faz agradar, na minha opinião. Muitíssimo faz agradar. Ele tem cheiro, assim... Esse eu posso borrifar agora, porque ele é bem delicado, na minha opinião. Ele tem um certo dulçor. Não é gourmand. Ele me lembra muito cheiro de shampoo, sabe? Mas no fundo desse perfume, assim... Ele tem um atalcado, gente. Mas um atalcado bem... Bem pouquinho mesmo, sabe? Quase imperceptível. Na minha pele, pelo menos, eu sinto. E eu amo isso. Então, ele... É isso, gente. Ele é fácil de agradar. Um perfume bem baratinho. E ele fixa. Ele não é uma aguinha de chuchu. Ele dá... Ele fixa bemzinho, assim. Não fixa... Projeta, tipo, loucamente, né? Até porque é uma colônia. Mas ele é assim... O custo-benefício dele é maravilhoso. Então, eu surpreendi que eu acho super fácil de agradar. O Luz dos Olhos Teus. Tem outros dessa mesma linha aqui, que agora não tá aqui perto, senão eu pegava pra mostrar pra vocês. É o Alegria Brasileira. Aqui eu também sou apaixonada pela Alegria Brasileira. Ele é bem fresco também e tem um cheiro que me lembra melanciaia, gente. Vou ter que pegar pra mostrar pra vocês. Eu sempre sou dessas. Eu tenho que pegar lá. Peguei. É esse daqui, ó. O Alegria Brasileira. É o outro que eu indico pra dar presente. Ele peca só na fixação na minha pele. O Luz dos Olhos Teus fixa bem mais, projeta mais, se for comparar, sim. Esse aqui já não. Porém, o cheiro desse... O cheiro dele, gente, sério, é maravilhoso. Ele me lembra melancia. Não tem nota de melancia. Mas ele me lembra. Ele é um perfume fresco, adocicado, mas também aquele doce... Olha, ele tem uma saída bem cítrica, mas aí ele vai fechando, ficando adocicado, sabe? Na minha pele. Tipo um adocicado, como se fosse um house. É isso que eu sinto aqui. Um house de melancia. Não sei se vocês conhecem. É o meu favorito. Um house de melancia. Então, super indico pra presentear. Ele não tem uma ótima durabilidade, como eu falei, mas ele é maravilhoso. Vai ficar cheirosa, reaplica o tanto que eu já usei, porque eu tomo um banho desse perfuminho aqui. E eu indico a vocês sem medo, assim, pra presentear nesse fim de ano, gente. Outro, gente, que diz... Tava um boato por aí que ia descontinuar ele. E eu fiquei muito triste, porque eu gosto desse perfume, que é o da Boticário. É o Florata Lamore. Esse amarelinho aqui. Ele é muito bom. Ele... Ele... Nossa, eu tô borrifando todos hoje aqui. Ele tem um cheiro, gente, muito gostoso, que me lembra... Ai! Ele... Eu sinto aqui nele, nota de limão, que eu sou apaixonada. Então, ele ganhou meu coração, assim, logo na primeira borrifada, quando eu conheci essa fragrância. Eu uso até pra dormir ela, pra vocês terem ideia, porque a minha nota favorita, assim, pra dormir, pra acalmar, é nota de abacaxi e nota de limão. Então, eu uso muito ele pra dormir. Só que ele é um perfume fresco. Ele tem uma pegada também, quando você estampa na pele, que fica um certo dulçor. Mas, azedinho, sabe? É um perfume que você sente, assim... Ele é um azedinho, muito gostoso. Ele não tem uma ótima fixação, infelizmente, né? Mas, eu compraria de volta, se ele não sair de linha, que até agora não saiu, que bom, pelo cheiro, gente. Porque o cheiro me encanta, me conquistou esse cheiro. Então, assim, pra presentear, eu acho que é super fácil de agradar, sabe? É um perfume levinho, pro verãozão. É cheiroso. Pra quem quer aumentar a fixação, aplica na roupa, é o que eu faço. Quando o perfume não fixa, aplico bastante na roupa. E é isso. Eu indico. Porque eu gosto. Aqui eu trago só o que eu gosto. Então, esse eu indico pra dar de presente aí. Nesse final de ano natal, ano novo, né? Ah, eu amo e apresente de perfume. Quem não gosta, né? Gente, mais um. Não, acho. Mais dois. Esses dois, que eu separei, são por um importado. Só que é um importado, que eu digo que é até acessível. E o outro é um body splash. Por quê? Porque o custo-benefício do body splash é maravilhoso. Tá, vamos começar falando dos body splash, né? Senão eu vou me perdoar. Esse aqui. O Dream Saúde Balneia. Ele é maravilhoso. Esse aqui é pra quem quer dar um presente, assim, pra uma pessoa que já gosta de uma pegada mais endocicada, sabe? E eu acho ele fácil de agradar. Por quê? Porque ele não é aquele doce enjoativo de forma alguma. Ele não é gourmand. Por mais que tenha esse sorvete aqui na embalagem, ele não é nada gourmand, gente. Ele tem uma pegada muito gostosa. Ele tem cheiro de perfume mesmo. Ele não... Sério, se tivesse no frasco de um perfume... Cara, é um perfume. Ele tem um desempenho perfeito na minha pele. Um desempenho, assim, dele tem. E... Essa nota da baunilha dele é uma baunilha bem adulta. Não é uma baunilha enjoativa. É um perfume que envolve você, sabe? Fixa, ele projeta. Eu aplico na roupa também, né? Ele é um body splash, querendo ou não. Mas o custo-benefício é maravilhoso, gente. Olha, 200ml. Dá pra usar, assim, à vontade. Então, às vezes, se você conhece alguma pessoa e quer dar um presente pra ela e sabe que ela gosta de uma pegada ali no doce, eu indico o céu de baunilha. E até pessoas que não gostam de perfumes doces podem gostar desse aqui porque... Minha amiga, eu tenho uma amiga minha que ela não suporta perfume doce, gente. Não suporta. Sério. Ela é só dos florais. Ela é floral, 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 assim, zero açúcar mesmo. Só que quando ela conheceu esse céu de baunilha aqui, ela falou que perfume bom. Ela falou perfume, ainda não falou nem agora se pudesse. E ela conheceu através de mim, da minha pessoa. Foi lá e comprou e tá usando. E é o único perfume que ela tem na pegada, assim, que vai pro lado adocicado. Então, eu acho que agrada, assim, as pessoas que também não curtem doce. Então, experimente. Céu de baunilha, dá pra passar no boticário e experimentar. O último, gente, é o importado que eu... Cara, esse aqui, eu já influenciei algumas pessoas a comprar ele. Porque, ai, eu amo ele, gente. Sério, se for, assim... Eu tenho que fazer um top 10 dos perfumes da minha vida. E ele vai tá. É o importado, que é o I Love Love da Moschino. Eu tô terminando um outro vidrinho dele e já tô com esse daqui. Ele tá agora na Black, gente. Tem vários sites aí que tá em promoção. Ele é um perfume maravilhoso, fresco, gente. Também, para ele, na minha opinião, assim, uma forma leiga, né. Porque eu falo, assim, não sou especialista, então eu falo da forma que é fácil de entender, sabe. Pra passar pra vocês o que que eu sinto e o que que é o cheirinho deles. Ele, pra mim, é uma limonada suíça. Uma limonada suíça. É adocicada, sabe. Ele tem nota de caldo de cana. Mas, assim, não é doce. Ele tem um dulçor, sabe. Um dulçor. Não chega a ser doce. Ele é fresco. É maravilhoso, gente. E ele fixa. Na minha pele, pelo menos, ele fixa e projeta. E altos elogios com ele. Altos elogios com a I Love Love eu já ganhei. E sempre quando vem alguém aqui em casa ou apresenta esse perfume, eu falo, ó, você já conhece a I Love Love? A pessoa se apaixona. Então, eu nunca, até agora, até então, as pessoas que eu apresentei, o I Love Love, ninguém não gostou dele. Pelo contrário, as pessoas ficam loucas pra querer adquirir. Ele é um perfume muito gostoso, gente. Ele vai na vibe do Dolce Cabana Light Blue. Porém, na minha opinião, ele é muito melhor do que o Dolce Cabana Light Blue. E ele fixa até mais na minha pele do que o Dolce Cabana Light Blue, que eu tive o Dolce Cabana agora. E ele tem uma pegada mais feminina. O Dolce Cabana, ele vai pra um lado mais amadeirado, esse aqui não. Ele tem uma pegada mais feminina que me encantou. Roubou o meu coração. E eu também subindo pra vocês estarem, ó, presenteando. Porque se vocês quiserem um perfume importado que agrada fácil, I Love Love da Moschina. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa seleção. Selecionei os perfumes que eu gosto, que eu acho fácil de agradar. Então, essa é a minha humilde opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo. Se inscrevam no canal, deem like aí pro YouTube, tá recomendando os meus vídeos. Até o próximo vídeo. Um beijo, um beijo, um beijo. E tchau!